Samba, sol e carnaval Alô gente, é tempo de carnaval Samba, sol e carnaval Carnaval Alô gente, é tempo de carnaval Samba, sol e carnaval São Paulo, carnaval Curitiba, pernil Salvador, carnaval Rio de Janeiro, pernil São Paulo, carnaval Curitiba, pernil Salvador, carnaval Rio de Janeiro, pernil Rio de Janeiro, pernil